Red Life Music orgulhosamente apresenta a coleção de músicas do High School Musical, volume 44, livro 12. Nossa, eu pensei que conhecesse High School Musical antes, mas eu vi que ainda faltava muita coisa pra conhecer tudo. Escondem só esses grandes sucessos. Você vai ouvir. Ah, droga, me deixaram pra trás, aprendendo a ser ajudante. Não gosto mais tanto assim de musicais. Pedimos batata frita com molho e mais, muito mais. Que coleção maravilhosa. Quando eu chegar ao volume 44, eu vou ver o quanto eu tenho em comum com esses garotos. Quando eu cheguei ao volume 44, eu tinha 63 anos. Uma coleção de músicas do High School Musical. Nunca pensamos que você ainda ouviria isso.